Rodrigo, você ganha mais dinheiro como youtuber ou trader? Não ganho virtualmente nada como youtuber, amigo. O canal tem 15 mil seguidores. Está com 90 pessoas assistindo a live, amigo. O que você acha? Você acha que o YouTube paga... Você acha que o YouTube paga o quê? 15 reais por cada pessoa assistindo a live? Porque não tem. Não ganho... E eu não sou trader, sou investidor. Eu não ganho virtualmente nada com isso aqui. Isso aqui paga uma migalha, 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 migalha. Isso aqui é um custo para mim. Isso aqui, tudo isso aqui, o canal de graça, é tudo um custo gigantesco. É um custo de tempo, é um custo de dinheiro. Isso aqui não se paga nem vagamente. O canal tem 15 mil seguidores, não 2 milhões de seguidores. Vocês estão assistindo... Volta a reposição. Vocês estão assistindo muita fantasia, galera. Que isso, cara? Não, não ganho virtualmente nada com isso aqui. O que tem aqui é as propagandias do canal que ajudam vagamente a eventualmente dar algum nível de auxílio no custo que isso daqui dá. Mas não tem absolutamente nada de ganho. Silas! Não adianta ignorar o fluxo do mercado. Ué, eu faço isso há 7 anos. Quase 300 operações positivas. Duas, com um ativo ali, duas com boa vista. Negativas. Como que não adianta, queridão? É o que paga a minha vida, rapaz. É o que paga o meu salário. Como que não adianta... Não é só que adianta. Adianta e paga bem. É o que eu tenho feito. Volto a reforçar. Para quem não ouviu, vídeo no canal Operações 2023. Lá tem todas as operações feitas. São 200 e tantas operações. Todas positivas. Todas contra o fluxo do mercado que você chama. Certo? E duas operações referentes ao boa vista. Se não me engano, são duas operações. Mas é o mesmo investimento, só que são duas operações separadas. Do boa vista no prejuízo. Só isso. O resto todo. Todo positivo. Certo? Eu não sei nada de investimento. Mas assim, muita sorte. 7 anos de sorte. Certo? Mas assim, o resto todo positivo. E a grande, absoluta maioria no contra, no contra do fluxo do mercado. Eu não sei, assim, como te explicar melhor isso, assim. E olha, volta a reforçar, cara. Qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida para você estar nesse nível de amargura, eu, do fundo, meu coração sinto muito e mando todo amor e carinho para você, tá, parceiro?